Olá amigos de Pirapemas, olha, sexta-feira tem a live das mães, patrocínio da Loja Renovar, uma das patrocinadoras. Olha aí, já pegando o prêmio, vai ser um ventilador patrocinado aí pela Loja A Renoval, nosso amigo Jorge, gerente. E aí Jorge, beleza? Na hora, a gente agradece todos os patrocinadores e você que queira patrocinar, entre em contato comigo mesmo, tá bom? Um forte abraço e até mais! Olá amigos de Pirapemas, sexta-feira agora tem a live das mães, Casa Sampaio patrocinando, já vim pegar agora o brinde aqui, uma sanduicheira, a Casa Sampaio patrocinando. Você que queira ser um patrocinador, entre em contato comigo mesmo. Alô Raimundo! Alô galera, sexta-feira estamos em uma live do Raim Veres aí, viu? Vamos todos compartilhar lá, assistir a live, viu? Pra poder... E você que queira ganhar o sorteio, mande o nome da sua mãe pra participar.